Tem uma receita para o ecossistema? Tem. Primeiro tem que ter uma economia local que pré-exista. Ela pode ser baseada no setor primário ou secundário. Tem que ter algumas escolas, Joinville e Franópolis e um monte, 10, 12, 15 entidades de ensino privado, as públicas, mistas. Tem que ter estradas, tem que ter sinal de telecomunicação, na internet. Tem pré-requisitos, então a gente vai lá e olha para esses pré-requisitos tecnológicos e sociais. Sociais é que tem que ter uma economia pungente, tem que ter alguma atividade importante que já acontece. Aqui tinha, tinha a educação. A educação era a principal atividade de Franópolis e era intensa. Pessoas pós-graduadas, pessoas formadas, pessoas pensando, projetos de pesquisa, isso ajuda. Então, isso é um pré-requisito. É o pré-requisito do ecossistema, que é economia, sociedade, infraestrutura tecnológica, elétrica, etc., coisas que permitam acesso. Um aeroporto, tem que ter um jeito de chegar lá. Isso é pré-requisito.